Bom, já tem um certo tempo que eu estou precisando fazer um crosscut para minha serra de bancada e por sorte andando hoje na rua encontrei este pedaço de MDF com 2 cm de espessura parecia que estavam esperando bom, ele tem quase o tamanho da minha serra, então não vou cortar nada, vou deixar nesse tamanho e se você quiser ver como é feito esse gabarito, fique com a gente aí que eu tenho certeza que você vai gostar bom, sem mais delongas, bora para o vídeo bom galera, para começar eu vou cortar dois pedaços para a gente colocar como guias no nosso crosscut bom pessoal, só para lembrar, não pode ficar sem usar os óculos e o protetor auricular, que ninguém quer ficar cego, muito menos surdo a gente tem que ajustar as madeiras para que elas corram na guia da serra, não podem ficar muito justas e também não podem ficar colgadas, elas tem que ficar perfeitas tem que ficar mais ou menos assim agora que a gente já ajustou as nossas corrediças aqui, a gente vai colocar algumas arruelas na guia da máquina para que ela levante um pouco e fique rente com o resto da máquina com isso eu quero avisar que a madeira suba um pouco e fique no nível do resto da serra e fique dessa forma no mesmo nível que o resto de toda a serra bom pessoal, agora que está tudo no seu lugar a gente vai encaixar a nossa placa de MDF a gente vai manter o esquadro do gabarito seguindo o esquadro da mesa da serra e também sobrou uma distância de 7,5 cm no caso da madeira que eu utilizei para realizar a colagem do nosso gabarito eu vou usar dois tipos de cola a cola instantânea e uma cola branca já está tudo colado agora eu vou usar um pinador para fixar ainda mais o nosso conjunto se acontecer o gabarito e vocês ficarem pegando um pouquinho aí, não se desesperem veja onde ele fez as marcas na guia vocês podem pegar uma lâmina de plano assim essa aqui é caseira, eu fiz em casa com um pedaço de disco e usar ela como se fosse uma raspilha para tirar aquele cantinho nossa boa e velha plena manual para cortar as sobrinhas aqui eu vou utilizar essa serrinha com empunhadora que eu fiz na minha impressora 3D para quem tiver curiosidade de ver como funciona tem um link aqui em cima do vídeo eu vou deixar para vocês aqui nos cards bom pessoal, para deslizar melhor nosso gabarito a gente vai passar um pouquinho de seda de abelha agora a gente vai ter que colocar duas madeiras aqui uma nessa parte da frente e uma na parte de trás eu vou usar esses pedaços de pallet que foi a madeira que eu encontrei aqui bom pessoal, agora a gente vai esquadrejar essa madeira que vai fazer o batente do nosso gabarito é importante que ela esteja no esquadro porque se ela estiver fora do esquadro, provavelmente vai cortar as peças tortas bom pessoal, já me adiantei um pouquinho aqui já cortei as duas madeiras para a gente fazer a frente e atrás do nosso gabarito e agora a gente vai para a montagem agora a gente vai ter que ligar a serra e subir o disco gradualmente bom pessoal, essa é a espessura máxima do nosso disco agora a gente vai ajustar a guia de corte depois se estiver tudo no lugar, com a ajuda de um esquadro a gente vai alinhar a guia de corte tome muito cuidado para que o esquadro não toque nas vidas apenas no disco bom, agora a gente vai prender tudo com o sargento para que nada saia do lugar agora a gente vai parafusar a parte de baixo do nosso gabarito bom pessoal, para marcar eu vou usar essa ferramenta aqui eu fiz ela aqui no torno, aqui em casa mesmo me ajuda bastante aqui na oficina bom pessoal, o processo para o outro lado é a mesma coisa agora com o disco todo levantado a gente vai realizar o primeiro corte do nosso gabarito bom pessoal, agora a gente vai fazer dois testes o primeiro a gente vai fazer uma espiga nesse pedaço quadrado de madeira e no segundo teste eu vou utilizar essa madeira que eu usei no vídeo passado e vamos ver se ele corta perfeitamente no esquadro bom pessoal, vou colocar esse pequeno pedaço de madeira para delimitar o tamanho da espiga bom pessoal, acho que deu esse quadro muito bom agora vou fazer um encaixe em meia madeira algo como assim agora para conservar o seu gabarito limpo em condições de uso e evitar que ele suje, vou passar em uma demão de verniz Fala pessoal, tudo bem? espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje bom, no vídeo de hoje a gente fez esse dispositivo para fazer cortes na serra circular de bancada no próximo vídeo a gente vai fazer um topador para esse dispositivo e também vamos fazer um outro dispositivo que vai atrelado nele para que ele possa fazer encaixes se você gostou do vídeo, pudesse se inscrever, compartilhar e deixar o seu joinha aí, vai ajudar bastante a gente beleza? bom pessoal, o vídeo de hoje é só e até o próximo